Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou Douglas Tonelli e o tema de hoje é Venom. Galera, no vídeo de hoje nós faremos um slide, uma moeba do alienígena que deu origem ao Venom. E deixando claro para você que está assistindo esse vídeo aqui no futuro que eu preparei esse DIY aqui antes do lançamento do filme. Todas as ideias e imagens de referência eu retirei dos trailers. Então antes de bancar o mimizento e reclamar de qualquer possíveis equívocos que eu tenho cometido nesse vídeo aqui, leva isso aí em consideração, beleza? E depois que assistir o vídeo aí, se você gostar já sabe, deixa aquele like para dar aquela fortalecida no canal e uma moralzinha para mim, beleza? Ah, e você que curte Marvel, o primeiro link aqui da descrição é uma playlist cheia de vídeos de heróis da Marvel. E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui para mim no box de comentários. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição, se liga aí no passo a passo. Galera, a gente vai começar fazendo a cápsula de onde fica o nosso alienígena e para isso a gente vai usar um pote de batatas desse aqui. Não precisa ser necessariamente essa marca aqui, todos eles são basicamente o mesmo tamanho, então não tem problema. A gente também vai precisar de dois rolinhos de pita adesiva aqui ó, também não são da mesma marca, mas o tamanho, como eu disse para vocês, é mais ou menos padronizado, então não tem problema. E agora com este lente a gente vai tirar essa partezinha do fundo e essa partezinha da borda. Aqui pessoal, já tirei as bordas e o fundo, também já limpei toda a lata. Agora a gente vai pegar os rolinhos e vai colocar aqui nessa parte só para fazer a marcação. E depois que fizer as marcações, é só retirar os rolinhos e fazer uma segunda marcação na horizontal para delimitar a metade da lata. E agora a gente vai retirar essa parte aqui de dentro usando o estilete. E na hora de tirar essa parte aqui da marcação de fora, você faz um pouquinho por fora. Tá vendo aqui a marcação que eu fiz? Eu não cortei exatamente em cima dela, eu usei ela como base. E tenta recortar mais ou menos de 1 a meio centímetro para fora dessa marcação. E nessa parte lateral eu colhei dois pedaços de pita isolante, nessa outra parte aqui também. E isso aqui pessoal, é só para a gente não ter que pintar o pote, porque daria muito trabalho. Ele é muito liso, a gente teria que passar um primer, enfim. E no rolinho pessoal, eu colhei um pedaço de EVA de 4mm, já recortei aqui o excesso. E a gente vai pegar uma tirinha de mais ou menos meio centímetro e vai fazer o acabamento aqui. Aqui pessoal, terminei de colocar os pedaços de EVA aqui para dar o relevo. Fiz nessa parte de cima para fazer o acabamento, aqui na parte de baixo também. E coloquei essas duas outras tiras aqui do meio só para dar um detalhe. Essa aqui eu coloquei só até a metade. E essa aqui um pouquinho maiorzinha, eu coloquei só nessa parte de cima. Coloquei também alguns estrais para simular o parafuso, mas você também pode usar meia pérola ou até mesmo rodinha de EVA. Lembrando de fazer nos dois, tá? E agora pessoal, a gente vai pegar um pedaço de acetato para servir como tampo aqui. Ele tem que sobrar mais ou menos meio centímetro desse lado e meio centímetro desse outro lado. E tem que sobrar aqui de um centímetro e meio a dois centímetros dos dois lados. Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui galera. E agora com uma caneta a gente faz a marcação acetato. Agora pessoal, a gente tem que colar tirinhas de EVA de mais ou menos meio centímetro pela parte de dentro da marcação, tá galera? E agora pessoal, nessas duas outras partes, em um dos lados, a gente vai colocar o EVA da mesma espessura e no outro lado um pouquinho mais grosso. Vai servir como uma espécie de alça. Vocês já vão entender como. Essa parte do acetato, ela vai vir aqui. Uma tampa vai ficar desse lado e a outra do outro lado. Esses EVA que a gente colou aqui dos lados vão servir como delimitador para o acetato não ficar sambando ali dentro. E vai funcionar mais ou menos assim ó. Vai abrir e vai fechar. Então é importante que tenha uma leve folga entre nosso rolinho e o pote de batata. Se não tiver muito folgado, você pode dar uma lixada aqui dentro. E agora galera, a gente vai fazer a base e ela vai ser mais simples né? Porque a cápsula já foi bastante complexa. E eu vou deixar esses moldes para vocês. São dois trapézios e dois retângulos. E é só colar. Agora a gente vai usar essa própria peça como molde para tirar mais ou menos o formato aqui em outro pedaço de papelão. E agora é só recortar. Recorta por fora, tá pessoal? Sempre recorta por fora que aí você pode acertar as rebarbas depois. Aqui pessoal, já colei a parte de cima e tirei as rebarbas. E aqui nesse cantinho pode colocar uma fita crepe só para fazer o acabamento e eliminar aquela parte da lateral do papelão. Agora eu vou colar isso aqui em cima de um pedaço de EVA de 4mm. Deixei uma folga de meio centímetro em todos os lados. Agora eu vou pegar uma tirinha também de meio centímetro e vou fazer o acabamento aqui. Também vou fazer o acabamento aqui na parte de cima. Aqui pessoal, também colei dois pedacinhos de EVA de 4mm aqui. Agora a gente vai pintar tudo isso aqui com preto ou cinza escuro. Pessoal, pintei tudo com preto, eu usei tinta PVA. E agora a gente vai pegar o pincel com um pouquinho de tinta prata e vamos pintar aqui levemente sem passar muito pelas reentrances. Não chega a ser um dry brush, tá galera? Porque o pincel não está muito seco, mas também ele não está muito encharcado. É para ficar mal pintado com prata, tá pessoal? Aqui ó, a tinta prata já secou. Como eu disse para vocês, eu pintei só mais ou menos. E agora a gente vai diluir um pouquinho de tinta preta na água e vai passar nos cantinhos aqui. Em volta aqui dos parafusos, pessoal. Aqui pessoal, vai ficar mais ou menos assim. A base. E agora pessoal, eu vou colar aqui. Eu já posicionei aqui a parte do acetato. Eu passei um pouquinho de cola de contato aqui. Passei aqui na parte de dentro também. Lembrando que é só para colocar cola lá no fundo. Você não pode colar o acetato. Certifica que está centralizado, tá galera? Pronto pessoal, se você fez tudo certo, a cápsula abre e fecha. E agora a gente vai colar ela aqui em cima. E lembrando que a parte que a gente vai usar para colar é a parte dos rolinhos. E é isso aqui galera. A cápsula está pronta. Agora a gente vai fazer a moeda. Pessoal, e para fazer nosso slime, eu vou usar cola de isopor. E para isso, você usa uma cola de isopor de uma marca boa. Eu estou usando aqui acrilex porque eu conheço. Eu usei aqui pessoal, um tubo de 90 gramas. E completei com um restinho de um outro tubo que eu tinha ali. Então tem mais ou menos 120 gramas. E vou colocar um pouquinho de tinta acrílica preta. Pode ser tinta PVA também, tá galera? Mas se tiver a tinta acrílica, é melhor colocar a tinta acrílica. E é só misturar. Agora pessoal, é só ir acrescentando água. E continuar misturando. Pessoal, e quando tiver mais ou menos nessa consistência aqui ó. Desgrudando do pote. É a hora de a gente trocar de pote. Agora a gente vai ficar amassando aqui. Para eliminar o excesso de água. Se achar que não ficou escuro o suficiente. A cola de isopor que eu usei, ela clareou um pouco. Ficou meio cinza, metálico. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de tinta aqui. Ela já chegou mais ou menos no ponto que eu quero. Porque ela está bem elástica. Eu vou limpar essa bagunça aqui e volto para mostrar para vocês. Aqui pessoal, ele já parou de soltar um pouco de água. Ele deve soltar mais um pouquinho. Mas quando ele começar a parar de soltar a água. A gente já pode colocar ele dentro da cápsula. Galera, existem várias receitas de slime na internet. Você pode fazer com qualquer uma delas. Mas eu optei por essa aqui. Porque ela dá um efeito bem parecido com o que eu vi no trailer. Quando você estica, ela começa a rasgar. Está vendo? Dá esse efeito aqui que eu achei que ficou bem parecido. É importante falar que essa parte aqui do pote de batata é antiaderente. Então, não vai grudar. Não tem problema. Opa, voltei. E aí galera. Gostaram do resultado? Querem que eu traga mais DIY de heróis Marvel, DC? Deixa aqui para mim no box de comentários. Aliás, eu já estou preparando para vocês o especial Marvel vs DC. Então, deixa aqui para mim no box de comentários alguns dos heróis que vocês gostariam de ver nesse especial. Ah pessoal, é importante avisar que esse slime não vai durar para sempre. Depois de algumas semanas ele vai começar a endurecer. Mas é só você deixar ele dentro do recipiente. Que ele ainda vai continuar com essa aparência de gosme. E ainda vai continuar sendo um objeto de decoração bem maneiro. E como eu sempre falo aqui, se você fizer, posta nas redes sociais e me marca. Que eu gosto muito de ver, curtir e comentar. E você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu para te ajudar. Eu deixei aqui na descrição uma playlist cheia de DIYs de heróis. Então, o primeiro link da descrição é essa playlist. Clica ali que se você gostar dos vídeos se inscreve e ativa o sininho de notificações. E você que é inscrito delícia com o sino ativado, você tem um conto marcado comigo lá no Instagram. Me segue por lá que eu estou te esperando. Então é isso galera. Obrigado por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.